Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou o Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Eu sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Eu, tão pequeno e frágil Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Não, não, não Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica, não, não, não Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria, poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Se revelou aos seus